Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por teu momento em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço, eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço, 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 meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por teu momento em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço, meu ser Te agradeço, eu te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, eu te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço, eu te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus te agradeço Eu te agradeço 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 Te agradeço